Boa tarde Luiz, tudo bem? Bom, então eu vou corrigir aqui o teu trabalho final Bom, vou começar aqui pela logo Essa logo não tá com cara de logo Ela tá com muitos elementos Não é nem a questão do desenho, nem nada Do desenho ter ficado ruim ou não É só a questão mesmo que é Toda logo tem que ser um símbolo Se a gente parar pra analisar a logo do McDonald's É um símbolo A do Burger King Ela é um símbolo, também todas são Só símbolos Então isso ajuda a destacar mais A logo Porque a gente já trabalha com a pregnância Que é simplificar formas Então se a gente analisar, por exemplo, a logo da Da BMW, por exemplo É uma hélice Então eu já até tinha comentado isso Numa aula de logos Então ela tem aqueles dois Retângulos Fazer aqui só pra De exemplo Então ela é uma hélice Simplificada Logo tem que ser símbolo Bom Então eu vou tentar manter aqui o conceito Da tua Do teu Da tua logo Tenta usar o máximo de formas geométricas Possível, né Por exemplo, se for um pão Um exemplo aqui De qualquer jeito Eu não vou nem caprichar Só pra gente ver mesmo Então tenta fazer um ícone Que seja um ícone Por exemplo Vai ficar até próximo a do Burger King Que é tipo um pão também Com a logo no meio Então Vou colocar aqui Escrever Qualquer texto mesmo Usou uma fonte bem impactante A fonte não ficou ruim Na verdade Não foi nenhum problema a fonte Vou Pegar aqui qualquer uma mesmo Só pra gente ver Então Fiz uma logo Não tá Bonita Só um exemplo Igual eu falei Mas assim É É um ícone, né Então tem que trabalhar em cima Da questão aí Do ícone Beleza Pode fazer de várias formas Pode fazer Isso aqui embaixo Por exemplo É Pode fazer Enfim, né Como se isso aqui fosse Os elementos Dentro do pão Vou botar isso aqui em preto mesmo Então Isso aqui, por exemplo É um ícone Não é nem a questão de estar feio ou bonito Mas se a gente Deixar de longe A gente vê Um símbolo Ok O desenho já se perde Inclusive Quando colocar foto de hambúrguer Vai se confundir muito com o desenho Então tenta Tenta trabalhar em cima de um ícone mesmo Eu usei aqui um exemplo De um pão Simplificado Porque tu Já tinha usado pão, né Pode ser de várias formas Pode ser assim É Né E aí colocar algum Se for colocar algum elemento aqui É legal colocar Né Também símbolo Né Por exemplo Então tenta trabalhar no símbolo mesmo Certo Ahn Bom Então é isso, né Dá pra aproveitar alguns recursos aqui Do Illustrator Como o Warp Arc, por exemplo Que é um arco Deixa eu ligar o preview Dá pra usar um arco um pouquinho diferente A gente tem um Mas é só exemplo Então Como eu falei Então é isso, né É O ícone mesmo Certo Então não precisa nem ser esse aqui Ahn Bom Cor dele Cor dele Até vou Vou pintar aqui Deixa eu É porque aqui a versão tá diferente Né Eu tô sem o CS 6 aqui Beleza E aí branco então E o contorno preto, né Beleza Fiz assim mais ou menos Tem que ajustar isso aqui, né É Tem que fazer tudo certinho E tal A parte de trás, né Teria que ser preta na verdade Ok É Pra suavizar essas pontas Que aconteceu antes, né Das pontas estarem muito radicais Assim muito Pontudas mesmo, né Umas pontas muito extremas Vem aqui, ó E arredonda Beleza Round join Se bem que aqui ele não arredondou, né Aqui deve estar acontecendo outra coisa Na verdade tem objeto sobre objeto Acho que deve ter sido por causa da versão Mas Bom De qualquer forma deixa suave Bom E E é isso, né E a versão no fundo No fundo Branco Seria essa mesma Né Só que É Deixa eu pegar aqui Duplicar Poderia ser essa mesma Mas aí com burger Gourmet Em preto, né Tipo Assim Beleza Então É Não deixar só na silhueta Outra última coisa É a questão de fonte Pode quebrar as fontes Aqui ó Botão direito Create outlines Essa aqui já tá até quebrada, né Mas pode quebrar essa aqui também Ok Então É isso Bom Vamos pro cardápio agora Olha só Primeira coisa É arrumar Proximidade Observa que o escolho O seu queijo Tá mais próximo Do pão Do que Dos queijos Então Eu tô sem o InDesign CS6 Senão eu ia começar a corrigir lá Então eu vou corrigir Daqui mesmo Ok Bota mais próximo Outra coisa também aqui Que não ficou legal Assim Que é básico Que tem que arrumar Né Assim É esse Esse número Tem que estar alinhado com os outros Pode ver que ele tá bem pra cá Né Tem uma espação aqui Então deixa todo mundo certinho Ok É E é isso então Outra coisa Esse fundo Né Foi Tem até aqui a bandeira Confederada Né Aqui É Remetendo ao sul Igual eu tinha falado no conceito Né Não tá errado O conceito tá válido Né Tá remetendo Mas você pode colocar O cardápio tem que ser limpo O fundo dele É claro que tem cardápio Com marca da água Igual tu fez Tem Mas um cardápio bom É um cardápio clean Como chamam Né Um cardápio limpo Pode escolher qualquer cor Pode ser claro Escuro Mas tem que ter um contraste Então tu pode por exemplo Botar esse cardápio branco Com essa Com detalhezinhos da bandeira Confederada Com linhas Né Bem suaves Assim Bem cinza claro Por exemplo Aí ficaria uma marca d'água legal Porque não ia interferir em nada No texto Se tu quiser deixar Né A bandeira atrás Beleza Mas como tá Aí fica um pouco É Não fica legal Outra coisa aqui A imagem da bandeira Tá estourada Né Procura uma imagem Em vetor dela Que não esteja estourada Basicamente é isso Então Aqui Deixa eu ver mais detalhes Eu acho que é mais isso mesmo Então Melhorar o contraste Lembrando que tu Conseguiu organizar Em uma face só Legal Lembrando que tu pode também Fazer em mais páginas Mas vamos manter O conceito que foi só Numa face Né Então cuida A proximidade Esses espaços Deixa igual em todos Né Acho que até tá A questão do espaço Talvez Mas é isso Então É isso né Basicamente Então Acho que só Vamos ver o que mais E o anúncio Mesma coisa que o cardápio Né Dá uma ênfase Pro lanche Deixa o lanche Grande Porque a logo Sendo em símbolo Ela pode ser pequenininha Aqui no canto direito Ok E aí Então a ênfase maior Né Pode dar aqui Olha só É Vou dar umas dicas Que eu não Passei nem lá No curso Né São as seguintes Vamos supor Aqui Eu coloquei Confederate Flag Vector Né Pode até escolher uns fundos Assim por exemplo Que foi interessante Né Aqui ó Já tem até umas Umas imagens bem legais Aí que tu pode explorar No anúncio Então a questão Não é nem a bandeira Né Mas é mais isso Vou baixar aqui Então deixa ela bem limpa Lá no cardápio Mesmo né Deixa eu pegar aqui Extrair Beleza Vou abrir então Ela já vai abrir Até no Illustrator Então pode deixar ela Por exemplo Lá no cardápio Então se tu pegar ela em vetor Ela não vai Distorcer Né Então tu pode jogar ela aqui Por exemplo Né Aumentar o tamanho E tudo mais Então Sem né Se preocupar com essa coisa Da qualidade E no cardápio Tu pode deixar ela assim Por exemplo Pode deixar tipo um cinza clarinho Né Acabou não pegando Deixa eu ver Deve estar alguma Ela está no clipping mask Né Deixa eu entrar aqui no clipping Tem que entrar em mais um nível aqui Agora acho que foi Bom Então é isso né Pode deixar tipo assim No fundo Um exemplo só né Para aquele fundo Do 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 mobiliário urbano Pode fazer um fundo Mais agressivo Por exemplo Deixa eu colocar aqui Um tamanho do mobiliário urbano É mais ou menos Esse aqui Pode jogar por exemplo A bandeira né Então vamos manter O conceito da bandeira Não tem problema E pode jogar ela Por exemplo Deixa eu fazer um degradê aqui Tentar puxar uma coisa Um pouco mais Com cara de anúncio De fast food mesmo Por exemplo Vou jogar aqui um Um vermelho Aí E aí o que acontece Eu vou jogar agora A bandeira aqui né Aí pode explorar Algum blend por exemplo Tipo multiply Aí fica bem interessante Multiply some o branco né Pode explorar outros também né Por exemplo Overlay Se bem que aqui Não ficou também tão legal Over né Mas é só É só um exemplo mesmo né Inclusive tu pode pegar E não colocar blend nenhum E apenas substituir Esse vermelho né Que tá aqui na bandeira Pelo vermelho Do fundo né Tipo assim Colocar aqui um Clipin Mask né Beleza Então pode deixar um fundo Mais ou menos assim Pode trabalhar até Nesse azul aqui Do fundo né Por exemplo Aquilo que a gente vai Descaracterizar um pouquinho Mas é só pra A ideia é deixar Uma cor mais escura Escolher um outro tom De azul aqui Então pode deixar Assim o hambúrguer Na frente né Então deixa Faz uma sombrinha No hambúrguer também né Embaixo Um reflexo Nele E trabalhar com contraste né Por exemplo Explora esse espaço Aqui ó Vamos supor que Deixa eu pegar e abrir Deixa eu pegar o texto aqui Então explora espaços Por exemplo vazios Por exemplo aqui Pode fazer no Photoshop Mesmo né Só mostrando no Illustrator Mas Deixa eu diminuir aqui Vou juntar um pouquinho Os caracteres Então por exemplo O branco já dá contraste aqui né Bom Então é isso né Só uma dica mesmo Pode descer isso aqui também né Se quiser Pra poder fazer o texto Poder ter mais espaço Pro texto Mas tenta deixar então Um contraste mesmo né Do texto com o fundo Pode até usar a bandeira Não tem problema Mas é Então É isso né Deixa eu tirar essa linha aqui Beleza E bota o hambúrguer aqui Tenta trabalhar nessas coisas E aí a logo sendo simples Ela vai ter força né Por exemplo Se fosse essa logo aqui Vamos supor que Que a gente fosse usar Essa logo aqui por exemplo Então ela Sendo um ícone Fica muito mais fácil De 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 Deixar aqui igual McDonald's por exemplo né Pode deixar tipo aqui no cantinho Tipo em branco mesmo Observe o destaque que dá né Mesmo que a gente olhe de longe O símbolo ele é feito pra isso né Pra Destacar Beleza Então dá ênfase mais pro produto mesmo Se a gente for na parada Vai ter que cativar pelo produto né E aí a logo é uma assinatura Todo mundo vai enxergar isso como logo né Qualquer empresa tem isso A logo pequena Pode ser maior que isso também Não tem problema Mas se for pequena Já dá um destaque né Lembrando que os pontos De valor são esses Os maiores né E esse né Então Esse aqui também né O centro óptico tá aqui Também é um ponto forte Basicamente é isso então Se qualquer dúvida Estamos aí Beleza Então Até a próxima Boa sorte Com as correções E aí E aí E aí E aí Obrigado.